A gente não poderia falar de trabalho voluntário sem falar dessa figura icônica que está aqui do meu lado esquerdo, a dona Cidinha de Jales. Dona Cidinha, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Para mim é um prazer receber a senhora. A dona Cidinha realiza todos os dias um trabalho incrível na VCC de Jales. Jales que é uma cidade que tem uma unidade do Hospital de Amor. E eu queria, dona Cidinha, que a senhora me contasse um pouquinho desse dia a dia do trabalho da senhora. A VCC de Jales, ela está completando 19 anos e ela nasceu no momento em que eu estava fazendo quimioterapia aqui, Barretos, junto com uma amiga que também tinha passado por câncer de mama, a Ana Maria. Então, juntas, nós resolvemos montar um grupinho e esse grupinho cresceu bastante. Nosso trabalho, a gente sempre fala assim, não foi o trabalho da VCC que trouxe o hospital para Jales, mas com certeza o barulho que fizemos. Jales é uma cidade pequena, 45 mil habitantes. E o contato, eu sou da área de educação, a maioria das que vieram comigo e com a Ana Maria é da área de educação. Então, nós conseguimos envolver alunos e conseguimos envolver várias escolas, diretoria de ensino no primeiro momento e passamos assim a atender pacientes carentes. E também, como ficava muito longe de Barretos, longe, 250 e poucos quilômetros, nós montamos um centro de reabilitação, nós a VCC. Colocamos lá, tivemos apoio da Prefeitura Municipal, da época também do presidente da Câmara, e nós montamos esse centro de reabilitação. Nesse momento, nós ganhamos a unidade de Jales, ganhamos, né, é a primeira unidade fora de Barretos, é Jales. E aí, esse centro de reabilitação vai para o hospital e nós também vamos. Então, a VCC, ela é no pátio, muito próximo do hospital ali, e a gente faz, a VCC, ela tem um trabalho voltado para essa unidade. A gente ajuda, sim, aqui também, porque, através dos leilões que vêm para cá, tudo mais, a gente tem um trabalho muito vinculado ao hospital de Jales. E ali a gente montou vários projetos. Projeto de cantar ali dentro, para os pacientes, nós temos vários, hoje vai ter uma apresentação aqui de um dos grupos, para alegrar o paciente, fazemos bingo. E temos no pátio, conseguimos montar um bazar. A semana passada, inauguramos uma lanchonete. E essa renda, a gente direciona para pacientes carentes, com cesta básica, complementares, fraldas, medicamentos, suplementos. E direcionamos também para aparelhos no hospital. Há dez dias, nós fizemos um projeto com o Rotary. Nós, com o Rotary, desde que o hospital de Jales foi para lá, foram projetos que, somando, já está em torno de 350 mil dólares de aparelhos, envolvendo Rotary, do mundo, inclusive internacional. Taiwan, Portugal, Estados Unidos, Argentina. Então, nós temos um trabalho com o Rotary. E temos também um trabalho com o Poder Judiciário. Nós fazemos projetinhos e aquelas verbas multas, né? De pena, nós conseguimos. A semana passada também fizemos uma prestação de conta de uma verba que 80% dos vidros da construção lá, em torno de 170 mil, nós conseguimos com o juiz da segunda vara. Ô, dona Cidinha, então, o trabalho de vocês acaba sendo um pouquinho também de tentar mobilizar e encontrar todas as formas possíveis para ajudar o hospital e ajudar os pacientes. Inclusive, eu gostaria das AVCCs que estão, quiser entrar em contato com a gente, nós conseguimos, a última mobilização foi a Provida, Central do Dízimo, que nós ganhamos em torno de 150 material, máquina para fazer artesanato, de informática. Nessa cantina, na lanchonete que nós estamos montando, nós conseguimos geladeira, freezer, a mesinha. Então, é muito interessante, que eu gostaria de registrar, porque deu certo e pode dar certo com muitos, é essa busca desses projetos, desses projetos no Poder Judiciário, na Polícia Federal, na Provida, no Rotary. Vamos fechar agora, em agosto, junto com o hospital, um projeto com o Lions, um projeto de 150 mil dólares, e a AVCC tem que entrar com 50, nós estamos correndo atrás. Está um pouquinho complicado, mas nós estamos correndo. Vai conseguir. Ô, dona Cidinha, a senhora me falou assim, que tem algumas atividades, então, você falou de artesanato. Me conta um pouquinho também, a importância de desenvolver esses projetos para os pacientes, que consigam, de certa forma, ali, não só servir de distração, mas, às vezes, tentar focar o paciente em outra coisa que não seja o tratamento oncológico, que a gente sabe que é difícil. Com o paciente, além desse projetinho de cantar, que eles entram, nós temos os livrinhos, a gente coloca na mão deles, e eles acompanham, eles escolhem a música, se o cantor souber cantar, vai em frente, né? E eles também, do bingo, que a gente também envolve o paciente, porque aí diminui aquela ansiedade de espera, nós temos o projeto de artesanato, que o pessoal que fica nas casas de apoio, que vão para o VCC, ali aprende a passar um bainho, num guardanapo, tem uma voluntária que ela ensina a fazer necessaire. Agora, com esse projeto do Pro Vida, nós ganhamos uma bordadeira, e aí eles vão, vai começar, já está em andamento, ensinar a bordar, mexer naquela máquina de bordar. Então, nós nos envolvemos, porque a casa de apoio, inclusive, é muito, é perto. Lá nós temos voluntários psicólogos que vão lá, trabalham, voluntários, voluntários que ensinam a pintar, voluntários que fazem, bijuteria, sabe? Pulseirinha. O voluntário que faz essa pulseira, e também voluntários que também, lá na casa de apoio, fazem bingo. Então, nós temos assim, distribuído. O ano passado, nós fechamos com 154 voluntários atuantes mesmo, cada um no espaço. Cada um fazendo uma partezinha. E eu sou assim, que vai correr atrás de dinheiro. Então, a minha parte, por isso que eu comecei, já falando, mas a gente tem, a Ana Maria mesmo, ela tem um lado assim, muito artesanal, ela é muito bonita, assim, as coisas que ela faz, sabe, com as meninas, tudo, e eu não tenho esse lado. Eu tenho um lado meio de administradora, meio de... Então, eu fico nessa parte. E a gente distribui conforme o perfil. E a vantagem, porque já isso também deu certo, faz 19 anos que nós estamos juntas. Ou uma, vai uma para a presidente, e vai outra para a... A gente reveza. A gente reveza, a gente não solta. A gente está 19 anos, e não é nada assim de... Ah, ninguém quer... Não, é que é natural. É a união mesmo, o pessoal. É uma missão de vida mesmo. Então, eu fui, eu fui, eu fui salva pela, pela fundação três vezes, né? Gato tem sete vidas, então eu tenho mais quatro. Pela frente, né? Então, eu fui salva na 20, isso há 32 anos atrás. Tinha só o antenor aqui, é só aquela, era um descampado tremendo aqui, 32, 92, 32 anos. Depois, em 2004, foi quando nós, em seguida, fundamos a OVCC, e em 2013, que eu também tive um, um piripaco lá, e aí eu fui salva em Jales. Então, eu tenho, eu tenho sim, muita gratidão. Então, eu estou aposentada, e enquanto Deus, me der mais umas quatro vidas, que eu tenho a ver, né? O Dona Cidinha, antes da gente terminar, eu queria que a senhora me contasse rapidinho, como que foi também, a senhora conhece o hospital há tanto tempo, como que foi quando o hospital foi lá para Jales, para a cidade da senhora? Nossa, menina, foi uma festa, e ainda eu estou brava lá com o Jalesense, porque eu nasci em Jales, e eu estou meio espanholzinha, e falo, gente, nós ganhamos o hospital, nós ganhamos o hospital, vamos cuidar desse hospital aqui. E é a primeira vez, não foi muito fácil convencer o senhor Henrique Prata, não, ele tinha uma certa, né, como que vai ser, como que vamos sair daqui, de Barretos, e ele aceitou, e nós fomos lá, nós fomos juntos lá na inauguração, nas reuniões que ele foi lá para a gente tentar convencer, a gente estava junto, e eram os políticos que mexiam, né, a gente não tinha esse, mas nós estávamos lá fazendo barulho, cantando, e fazendo a nossa parte. Então, assim, eu, como eu vim muito para cá, eu fazia quimioterapia, radioterapia em 32, eu fiquei numa pensão de estudante aqui, tá, larguei minhas filhas lá, eu vinha de segunda e voltava, eu sei avaliar, para o pessoal ali da região, o tanto que foi importante Jales conquistar o hospital, a unidade do hospital de amor para Jara, foi muito lindo. Eu amo aquilo lá. E a gente ama a senhora, pelo amor de Deus. Dona Cidinha, eu queria agradecer a sua presença, que a senhora continue fazendo muito barulho lá em Jales, e nesse Brasil aí, inspirando tantas pessoas. Muito, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pela presença e pela conversa. E eu me ponho à disposição para qualquer companheira de AVCC que quiser aprender a fazer projetinhos aí junto ao Fórum, Polícia Federal, eu ensino, é só ligar lá que eu ensino. A gente vai deixar o contato aí da AVCC de Jales também para você, se você ficou interessado em conhecer os projetos, a gente vai deixar o contato, o telefone da Dona Cidinha, entre em contato você também e se inspire com essa história. Por acima de tudo o amor A gente vai deixar o contato eu, com a sua vida com essa história, é só que eu ainda não passei, Legenda Adriana Zanotto